Cara, gosta, cara, gosta Vindo do safe, vindo do safe, passa a nossa, causa a braga Eu lembro nem silicone, eu mandraque de ciclone Hoje eu levo a partezinha pro meio da favela E não importa, se essa por RJ tá sempre bom de forga Sempre bem treinjado de Kenny, eu faço mola Com a gata na garupa de peão na hora Jacaré no peito fica tão bonito em mim, né? Me lembro que não era assim Eu jogo pro palha e não toco da minha XR, yeah E ela ligando pra mim Jacaré no peito fica tão bonito em mim, né? Me lembro que não era assim Eu jogo pro palha e não toco da minha XR, yeah E ela ligando pra mim Júgula que rajada, só é balançada Se tentar você vai se fuder E vivem nessa vida, rica muito linda Você não ia compreender, yeah Que nós é Clembala, tenta voar bala Fumando maconha na mercê Churrasco de estria, mulher putaria Esse é o momento de lazer Jacaré lacoste mordendo meu peito E ela diz que eu amo a putaria Que meu estilo combina com ouro Tenho que parar de ir para o dia Que gosta muito de me ver armado Mas prefere quando eu tô trajado Quando eu larga a vida Bandida que ainda tem tempo pra mim ser amado Obcecado por dinheiro Joga bebê, velho no curso, grana de bicheiro Não posso agir por impulso O que eu sei porque é velho E aí, ó, minha cor, o meu time O meu jeito, minha fala, meu sucesso, meu cabelo A minha cara de tralha, meu relógio, minha roupa, minha mina, minha na E quando eu era nada, onde talvez eu chiquei A minha cara de assustar empresário Gordinho quanto a fote na ligação com um boy Sky Black que foi no toque